Olá! Seguindo aqui a sequência dos Dream Killers, que são aquelas crenças que te impedem de ir além na sua vida, hoje vamos falar sobre o sentimento de, poxa, Ian, mas o que os outros vão pensar de mim? Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando de Tessen Island, aqui do lado do Face Adrenaline, que é um bang jump, o maior, aqui da África do Sul, quer dizer, o maior do mundo, de uma ponte, e resolvi fazer esse vídeo aqui para contar sobre mais uma crença limitante que pode estar presente aí na sua vida. Então, esse Dream Killer começa assim, poxa, mas Ian, o que os outros vão pensar de mim? Muitas vezes você vai ter esse sentimento de falta de apoio, ou de julgamento, ou de falta de entendimento, simplesmente porque eles não estão na mesma jornada de desenvolvimento pessoal como você. A galera muitas vezes vai pensar que você tem que cair na real, que você está vivendo no fantástico mundo do Bob, no sonho dourado, isso tudo porque para eles é tão distante a jornada que você está seguindo e tudo que você quer conquistar, que é muito fácil ter o reflexo de criticar aquilo que é desconhecido. E você começar a se questionar sobre vários aspectos da sua vida, sobre aquela formatação que a sociedade acabou criando, de fazer uma faculdade, encontrar um bom emprego, trabalhar de nove às seis, você juntar dinheiro para comprar uma casa, ter o carro do ano, ter seus filhos, botar seus filhos numa boa escola, se aposentar e ser talvez o mais rico do cemitério, isso acaba que a sociedade vai nos formatando como a fórmula de sucesso. E quando você começa a questionar tudo isso para buscar um projeto que conecte mais com seus reais valores, com a sua essência, com aquilo que você quer construir de novo para a sua vida, mas com muito mais propósito, muito mais sentido, muito mais liberdade para você modelar um lifestyle diferente daquilo que a sociedade ditou por muitos anos, ainda dita como sucesso, isso pode gerar muito estranhamento nas pessoas ao seu redor. Uma busca mais profunda para um caminho que faça sentido de verdade, te dê mais liberdade, não tem fórmula pronta. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua velocidade, e dessa forma você só precisa ter consciência de que é uma jornada e de que você precisa de uma estratégia, um norte, um planejamento e ação, todo dia para você se aproximar cada vez mais daquilo que realmente faz sentido. E não espere receber desde o início o apoio da sua família, dos seus amigos, daquelas pessoas que mais te amam, porque muito provavelmente eles foram condicionados por aquela visão de sucesso imposta pela sociedade, e hoje tudo que é novo, que possivelmente tire eles da zona de conforto, é visto com muita desconfiança, porque uma das maiores motivações do ser humano é segurança. E qualquer ação que você faça que tire as pessoas ou que comprometa a visão de segurança pode gerar um desconforto muito grande. Então entenda que no início, talvez essa jornada você não tenha apoio daquelas pessoas mais próximas, mas está tudo bem. Então imagine que sua família seja toda de médicos ou toda de advogados e juízes, concurso público ou de engenheiros, e você resolve empreender socialmente, viajando pelo mundo, ajudando crianças em vários países e revertendo o lucro do seu negócio no próprio negócio, não gerando tanta riqueza para ti. E no final do dia você vai ganhar cinco vezes menos do que eles ganham. Imagina para eles o quanto é difícil aceitar que a sua jornada, que o seu caminho seja algo completamente diferente daquilo que os pais deles trouxeram para eles, o que eles vivem hoje, e de repente um filho ou uma filha segue algo conectado com o seu propósito, querendo impactar o mundo positivamente, trabalhando de graça, talvez por algum momento, e isso pode gerar um estranhamento muito grande. Então você tem que ter empatia e paciência também para entender o lado deles e a melhor forma de você realmente começar a mostrar para os outros que essa jornada faz sentido não é começando eles com argumentos racionais ou tentando mostrar para eles que eles precisam viver uma jornada dessa também, o que eles estão fazendo hoje está errado, não tem certo e errado. Isso é muito relativo em função dos valores de cada pessoa. Se você tem um projeto muito mais conectado com aquilo que realmente é importante para ti, que você valoriza, isso sim é o certo. Mas o formato disso, você não pode julgar também uma pessoa que segue uma carreira como médico a vida toda, porque isso tem muito propósito também. O problema é quando a pessoa faz isso desgostosa, sem brilho nos olhos. Aí sim, isso tem menos valor para a vida de uma pessoa. E a melhor forma de você convencer alguém, que eu prefiro até usar a palavra inspirar alguém para seguir um caminho parecido com o seu ou entender o movimento que você está fazendo é seguir em frente. É de forma silenciosa, sem ter que gritar para o mundo todo qual é o seu sonho mais íntimo, o que você realmente quer conquistar. É você seguir em frente de forma resiliente, dia após dia, 1%, sempre melhor. Essa evolução constante de ir trazendo resultados, porque todo mundo ama resultado, todo mundo entende resultado. Quando você começar a mostrar resultados concretos na sua vida, na sua felicidade, nas coisas que você está montando, nas etapas do seu negócio, no lifestyle que você está modelando, com muito mais liberdade, muito mais plenitude e realização no seu dia a dia, aí sim as pessoas vão se convencer de que é possível e de que realmente há outros caminhos diferentes daquilo que eles traçaram a vida inteira ou que a sociedade digitou como certo e errado. É a única forma deles começarem a se inspirar e começarem a se questionar para, de repente, seguir um caminho parecido como o seu. E aos poucos, essas pessoas vão começar a reconhecer o seu sucesso, acompanhando a sua história, vendo as suas conquistas passo a passo, eles vão entender que é possível traçar esses novos caminhos. E aí, dessa forma, uns vão te apoiar, outros vão celebrar as vitórias com você, outros vão continuar te criticando, e isso faz parte da vida. Você nunca vai ter total domínio sobre o outro, sobre como o outro vai agir. O que você tem total domínio é como você vai interpretar e reagir a essas situações. E tudo na vida são fatos. E a forma como você vai interpretar esses fatos que vai ditar se algo foi bom, se foi ruim, se foi uma oportunidade de aprendizado e assim por diante. E se pessoas importantes na sua vida continuarem, depois de todo esse momento, te criticando e te julgando, talvez valha a pena você repensar se faz sentido manter essa proximidade dessas amizades, desses familiares, porque muitas vezes eles tiveram uma importância muito grande num momento da sua vida, mas hoje em dia eles estão completamente desconectados com essa nova realidade, esse novo modelo que você quer para a sua vida. Porque lembre-se que você é o resultado das cinco pessoas mais próximas da sua vida. Então, se você quiser uma vida com mais liberdade, mais sentido, mais propósito e pessoas negativas e julgadoras estão presentes aí na sua vida, vale a pena repensar um pouquinho o quão próximo você quer estar delas. Porque com certeza nessa sua nova jornada vão ter novos amigos, você vai conhecer muita gente boa, então a vida é cíclica e você pode renovar muitas dessas amizades. Então é isso, espero que tenha gostado de mais esse Dream Killer, falando sobre o que os outros vão pensar de ti. Não dê tanta importância, principalmente no início, do que os outros vão pensar, porque muitas vezes eles vão estar tão desconectados com essa sua jornada de desenvolvimento pessoal que vai ser difícil eles acompanharem. Mas aos pouquinhos, aqueles que realmente fazem sentido continuar na sua vida, próximos, vão entender, vão te apoiar, vão celebrar com você. Mas aqueles que são tóxicos, talvez valha a pena deixar de lado. E é isso aí, se gostou, dê o seu like, dê o seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, porque ainda vou gerar vários outros vídeos aqui com essa pegada. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental lá no meu site, é só clicar num desses links aqui. E assim a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre esses possíveis Dream Killers aí que rondam a sua vida, essas vozinhas chatas que te pedem de ir além. E, além disso, você poderá modelar um LifeStyle com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho